Esses jovens identificados como Osvaldo Felipe Soares Correia, 18 anos, Davi Wilkerson da Conceição, 27 anos e Apolinari de Lima, 20 anos, foram presos em um posto de combustíveis localizado na avenida Pinheiro Machado com a rua Terreiro Aranha, região central de Porto Velho. O trio é suspeito de realizar vários assaltos pela cidade. Segundo informações da polícia, os suspeitos estavam neste veículo Uno e efetuaram um roubo no bairro Olaria. Em seguida, foram ao posto de combustíveis abastecer o automóvel. A polícia militar recebeu informações do ocorrido e em diligências localizou o trio. No momento da abordagem, o Davi tentou fugir, porém foi detido. No veículo foram encontrados este revólver calibre 38, além de vários celulares roubados. Diante dos fatos, o trio foi encaminhado para a central de flagrantes, onde várias vítimas reconheceram os suspeitos como autores dos roubos. Inclusive, os criminosos usaram este veículo Voyage em um roubo mais cedo, onde foi constatado que pertence a uma concessionária de automóveis. As imagens são de Osinaldo Alencar, de um sirvo para o plantão de polícia, um retrato da realidade sem retoques. Obrigado.